Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui agora na terceira casa, a família foi embora, vocês viram o vídeo anterior que tinha um pessoal aqui, por isso que eu não tava mostrando. Mas essa planta aqui é a Primrose. Nós estamos aqui em SunCloud, no condomínio da Meritage Homes, aqui na região do Cross Priory, que é uma região nova de desenvolvimento. Quer entender mais? Primeiro link aqui pra você que tá chegando agora. Primeiro não, né? Primeiro é pra falar com o nosso time da UMI. O segundo link é esse vídeo que eu fiz, explicando um pouquinho pra vocês o que é região, a gente voa com drone, a gente mostra, distância, fala tudo pra vocês. É um vídeo bem interativo. O segundo vídeo que a gente vai ter aqui já são todas as plantas. Aí depois o resto tá aí no canal. Todos os vídeos explicando aqui a comunidade. São cinco plantas que a gente tem disponíveis pra mostrar na câmera pra vocês e onze plantas totais pra você construir. Aqui, pra você construir não. Onze plantas totais pra você comprar à tua disposição. Indo dos seus 350 mil dólares aos seus 500 mil dólares. Agora essa daqui é uma das grandes que a gente tem. Quatro dormitórios, três banheiros, duas vagas de garagem. Eu gosto muito dessa planta porque ela tem dois andares. Ela tem a suíte master no andar de cima e ela tem três banheiros. Preço dessa daqui, 450, 480 mil dólares, mais ou menos, é o preço que você vai conseguir comprar. Uma Primrose dessa daqui, aqui em São Cláudio. Vamos conhecer a casa. É isso aí, pessoal. 2.631 pés quadrados. Entramos na casa, pé direito, alto, bonito. Depois nós vamos ter já um banheiro aqui. Um banheiro não, um quarto. Quarto de visita com um banheiro. É um banheiro completo. Não é suíte. Aqui o pessoal não gosta de fazer suíte. Sala de jantar. Que aqui eles fizeram de um escritório. Ficou bem legal isso daqui. Até porque, olha esse ambiente de sala. Sala de café da manhã e cozinha, gente. Olha o tamanho dessa casa. Olha lá. Eu tenho um sobrinho pequenininho assim, que está jogando bola, que ele bate a perna assim, chuta. Ele acerta lá do outro lado. Só tem dois anos, viu? E aqui ele ia se divertir aqui. Mas dá uma olhada, gente. Para você que tem criança, que delícia de casa. Para a criançada poder correr. Ou mesmo para você que gosta de cozinhar e receber os amigos, uma cozinha dessa daqui, com essa ilha, com esse espaço, para ter aquele bate-papo, para ter aquele momento de descontração. Ou mesmo para você, no dia a dia, cozinhar para a família, olhar a criançada fazendo homework e assim vai embora. É um casarão. De novo, a gente está aqui em St. Cloud. Aqui é a Meritage Homes. Essa é uma casa grandona de mais de 200 metros quadrados. Single family home. Garagem na frente para dois carros. Mais o driveway. Quintal no fundo. Enquanto eu falo as características, vai ver as imagens aí do quintal. Esse terreno está com lago no fundo, mas não tenho mais terreno com lago. Mas mesmo assim, dá uma olhada à distância que a gente tem até as árvores. Olha, tudo isso daqui é o seu quintal. Então dá para você botar pula-pula. Dá para você cercar. Dá para você colocar aquela casinha de trepa-trepa lá. Dá para você fazer piscina. Dá para você colocar a Regan de mil litros. Quem é da época da Regan de mil litros vai estar entregando a idade. Aqui tem mais de 40 já. Dá para você fazer bastante coisa. É espaço. Poxa, Pavone. Mas e a qualidade das escolas? Cara, a qualidade das escolas é legal para essa região. Ah, mas o Intergar nem é melhor? É outro condado, mas lá é 200 mil dólares a mais do que aqui. Uma casa igual essa lá no Intergar, nós vamos pagar 700, 800 mil dólares. Aqui você vai pagar 500 mil dólares. Então tem essa diferença. Aqui vai ter valorização. Aqui a gente vai ter crescimento. A renda per capita daqui mostra que vai ser uma boa. É o seu alacount que está investindo bastante dinheiro. Vai ter um centro de tecnologia aqui perto. Vai ter um monte de coisa acontecendo aqui dentro. Então assim, é um lugar bom para a gente trabalhar como investimento. Muito melhor, na minha opinião, que Clermont. Muito melhor do que Mineola foi. Mineola era para ser um negócio bacana. Está sendo, mas é pequenininho. Aqui ainda vai expandir bastante. E tudo isso que eu falei é só a primeira fase. Agora vamos dar uma volta lá em cima pela casa. Gente, uma coisa que eu não gosto da Flórida é o pólen. Eu estou aqui quase morrendo porque esses últimos dias aqui está terrível. Estou quase sem voz. Bom, mas vamos lá. E você sabe que logo que você muda aqui para a Flórida, acho que a gente tem os anticorpos do pólen, a gente fica uns 2, 3, 4 anos sem ter ataque alérgico. Depois de 3, 4 anos, acho que vai enchendo o nosso nível de pólen, o quanto o nosso organismo começa a capacidade de processar. E aí, bicho, todo mundo começa a ter acesso alérgico. Aí você vai falar, ah, alergia por causa do carpete, Pavone? Não. Eu queria dormir com o nariz enfiado no carpete, porque o carpete é um ambiente completamente estéreo, porque a nossa casa é fechadinha. Mas botou o nariz, e eu que tenho esse nariz pequenininho. O lado de fora, meu amigo, é, olha, terrível. Ainda bem que tem os antialérgicos para a gente sobreviver. Mas voltando à casa, olha o espaço gostoso que a gente tem aqui. Aqui a parte da lavanderia. Aqui a suíte master. Eu venho encerrar o vídeo para vocês aqui. Esse banheiro que atende esses dois quartos. Olha que quarto legal, gente. Gostei desse daqui, ó. O Ford Bronco, se eu não me engano. E esse daqui é a Wagonira, o Grano Wagonira, igual que eu tenho, só que é a versão antiga. E se eu falei besteira, vocês me corrigem aí embaixo. Ah, não é o Bronco, não. É o Defender. Ah, ele aqui, ó. Bem legal. Mas você vê, eu estou falando aqui, né? Uma cama full, espaço. Cabe uma Queen tranquila aqui. Duas de solteiro. Você vê que os quartos são grandes. O daqui é a mesma coisa. Você vê que é um quarto gostoso. Ó, ali, ó. Está vendo ali, ô câmera? Consegue pegar aquela área ali? Se eu não me engano, ali também vai ser o High School, vai ser ali, daquele lado. Bom, tem um link. Eu vou deixar aqui também o link da nossa landing page. E lá a gente traz todas as informações para vocês, tá? Vamos lá. E para finalizar, eu quero mostrar para vocês essa Suite Master. Como toda boa, a Suite Master fica para o fundo da casa. Aqui com essa vista maravilhosa para o lago. Mas, lembrando que essa casa tem um nível acústico fantástico. Você não escuta o vizinho do lado de fora, só se ele estiver fazendo muito barulho. Conta de luz é barato pelo coeficiente térmico que ela tem. A isolação de PU e assim vai embora. Bom, gente. Olha esse closet. Uma das corretoras nossas entrou aqui e falou Nossa, Pavone, eu queria ter um closet desse. Eu falei, vamos tirar o pedido. Aproveita que você trabalha na Home Realty, ganha bem e pode comprar uma casa dessa. Mas olha que ambiente legal. Já não tem mais banheira, já não tem mais nada disso. Gente, vamos lá, de novo. Casona grande. Então eu vou ter desde casa de 350 mil aqui townhome, passando pelos bangalô, vocês já viram. Townhome, single family terra, single family dois andares, que é essa daqui. A construtora falou que vai ter uma planta maior que essa ainda, de cinco dormitórios. Eles vão lançar já já. Gente, quem chega primeiro, compra melhor. Se você quer fazer investimento aqui e está buscando alguma coisa boa, nessa faixa abaixo de 400 mil, é aqui que a gente vai achar. Ah, não vai, mas não vai, mas que, ah, mano, não, não há, mas nem nada, gente. Isso daqui é fantástico por essa faixa de preço. Ah, mas eu quero que as escolas sejam maravilhosas. Aí nós vamos para o Intergarden. Esse lá você vai pagar 450 mil no townhouse. Ou 500, 550 mil no bangalô. Aqui tu vai pagar 350 mil no townhouse. E você vai pagar 400, nem isso, 370 no bangalô. Essa é a diferença. Por quê? Lá já está quase desenvolvido. Aqui está em início de desenvolvimento. Se você lembrar e voltar lá nos meus primeiros vídeos, lá em 2015, 2016, eu falando lá da região de Wintergarden, quando a gente começou a vender aquilo que era exatamente como está aqui, mato. Muita gente virava para mim e falava, ah, imagina que isso vai acontecer. E olha hoje como está, tá? Mas a gente tem que fazer a comparação, separar, porque a gente fala aqui nos Estados Unidos, das maçãs das maçãs, né? Comparar maçãs com maçãs. Wintergarden foi um projeto que é 10 vezes maior do que esse projeto aqui do Cross Priority, tá? Então, divida suas proporções. Não dá para ninguém falar que aqui vai ser igual lá, ok? É bom? É bom. Hoje, do que eu tenho, é o melhor? É. Tá? Em desenvolvimento, em valorização e investimento a longo prazo. Então, está querendo comprar um casarão desse para você morar? Também é bom. Quer investir? Casa menor? Fantástico. Quer especular o mercado? Sensacional. E ainda a gente está, nesse mês de abril, com desconto de abril. Vocês estão em abril ou não? É abril, né? É, nesse mês de abril, a gente ainda está com desconto aí de 5% na compra das casas, mais 10 mil para closing costs. Você que é brasileiro, pode comprar essa casa dando 10% de sinal. Completa a tua entrada de 25% na entrega da casa. E vai pagar o restante só quando receber a casa. E você que é americano sabe que pode comprar essa casa a partir de 5% de entrada. Gente, é isso daí. Vou deixar vocês aí com as imagens do condomínio e vou mostrar agora os townhouses daqui do condomínio para a gente encerrar essa série falando aqui de St. Cloud do Cross Priority. Um abraço. Um abraço. Um abraço.